Oi pessoal, aqui é o Felipe, bem, algum negócio não dá pra ativar a internet, sabe, eu sei como, porque a internet tá desativada, né, e você clica pra ativar, né, ela tá ativando, né, tá buscando todas as redes, tá, vai, e a Wi-Fi tá com esse cadeado, tá conectando não, tá conectando não, tá, aí, aqui, vocês vão na sua internet, depois de vocês vão esperar, até chegar na página, nessa página aqui, aqui, seu relógio está atrasado, você vai clicar em atualizar data e hora, ok, agora vocês vão arrumar a sua hora, eu tenho que achar um telefone pra ver a hora, data, né, vai ver, isso aí eu só vou pegar a mão, o telefone não arrumou, ó, 5 e 34 agora, definir hora, aqui é 5, deixa eu ver aqui, 5 e 35, pronto, eu vou clicar em ok, depois de arrumar a hora, vocês vão definir a data, vocês vão ver aqui, mas primeiro vocês botam aqui, 2020, eu vou clicar em ok, eu vou clicar em ok, setembro, setembro, segunda-feira, 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 vou colocar sete, pronta, isso aí, eu coloco mais semigual, do cardeado, bom, agora funciona, os meus negócios, então, vou fazer um game play hoje, de eu jogando, o meu jogo de Lego, lembrando que depois, vou mostrar um pouco do meu jogo, e depois eu vou fazer um game play dele, bom, aqui é 5 horas, também tem um game play, disse, o Toninho, ele fez um dragão, destruidor, que é bem legal, porque é bem legal, se vocês pudessem ver, esse dragão né, que é bem legal, eu vou fazer uma fotografia de Lego, acho que a gente tem, eu vou fazer uma fotografia de Lego, essa da faca, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que se seleciona aqui, selecionei, o Batman do Lego Batman 3, o Cyborg do Lego Batman 3, também, e o Atrenaver do Lego Batman 3, e o Atrenaver do Lego Batman 3, esse daqui eu não me lembro, esse daqui eu também não me lembro, Ussu, Du горξ ele, vaive para trás aqui, ve nua, nua, tá doido, acrreguendo, ciclo vindro, virou, vai lá vai batman morreu agora é mais forte o ciborgue ninguém matou, vamos trocar para o ciborgue o ciborgue, vai ciborgue, só para o ciborgue vai ciborgue, só para o ciborgue o ciborgue, vai ciborgue meu deus morreu oh meu deus eu vou ciborgue vou ciborgue vou ciborgue vou ciborgue é isso é isso é isso Obrigado.